Muitas escolas particulares de São Paulo decidiram que não vão suspender as aulas online durante o feriado prolongado. A medida tem como objetivo diminuir um pouco o grande prejuízo causado aos alunos durante a pandemia. O fechamento das escolas completou um ano nessa semana e um relatório divulgado pelo Banco Mundial aponta que o fechamento das escolas deverá afetar a leitura de 7 em cada 10 estudantes brasileiros. Caneta e caderno nas mãos e olhos na tela. É assim que vai ser o feriadão do Guilherme. Ele é aluno do terceiro ano de um colégio particular de São Paulo. A escola decidiu que não vai parar as atividades durante o feriado que foi antecipado pela prefeitura. O adolescente não gostou muito da ideia. Eu queria que o feriado fosse feriado, assim como um fim de semana qualquer e ficar livre durante o feriado para fazer o que eu quiser. Porque eu já tenho que estudar muito durante a semana e agora eu acho que eu preciso de um tempinho. Assim como o Guilherme, essa vai ser a rotina de muitos alunos nos próximos dias. Diversos colégios de São Paulo vão continuar com aulas online durante o feriado prolongado. Pelo menos 10 grandes escolas anunciaram que as atividades não serão interrompidas. As instituições alegam que a paralisação poderia comprometer o cumprimento do ano letivo, que já foi bastante afetado em 2020. Esse ano, com esses feriados que eles estão colocando, antecipando de 2022 para cá, eu não tenho como fazer. Eu tenho que entregar até 20 de dezembro, eu tenho que entregar as 800 horas para a família, para a Secretaria de Educação, para todo mundo. Nós não temos como fazer. Então, a ideia é realmente essa. A manutenção das aulas terá um custo a mais para as escolas, que terão que pagar adicional aos professores ou compensar com folga. E mesmo assim, poucas instituições optaram por parar as atividades. Esse pedagogo afirma que o ideal é mesclar estudo e lazer durante o período. Talvez metade com atividades escolares aí e metade a gente dá uma certa liberdade, visto que no calendário das escolas, esses feriados também estavam previstos com a paralisação. E nesse mês, o fechamento das escolas completa um ano. O prejuízo tem sido grande e pode até afetar o futuro das crianças e adolescentes. De acordo com um relatório divulgado pelo Banco Mundial, sete entre cada dez brasileiros de até 15 anos de idade terão dificuldade para ler e compreender textos por causa da suspensão das aulas presenciais. Antes da pandemia, 50% dos brasileiros com até 15 anos tinham baixo nível de leitura. Dez meses após o fechamento das escolas, esse número chegou a 64%. E a estimativa é que até o próximo mês, o índice salte para 71%. As famílias de baixa renda devem ser as mais afetadas, por causa da falta de acesso à tecnologia e à evasão escolar. Mas os alunos de escolas particulares também terão déficit de aprendizado por causa do ensino à distância. O professor pode fazer de tudo, de tudo na sua casa, montar um estúdio, colocar a luz, comprar um equipamento, mas quem recebe essa aula é o aluno. Aonde que ele recebe? Às vezes um cômodo está o pai, a mãe, a televisão ligada, o cachorro, o gato, a comida. Nós sabemos das condições da maioria dos brasileiros. Então, não é um ambiente de aprendizagem. Para você conseguir estudar online, você precisa ter 100% de consciência de que você está sozinho. É você por você. Você tem que ter autonomia e muita disciplina para conseguir estudar online. Por isso, muitos pais e mães são favoráveis à continuidade das aulas no feriado. Uma pesquisa feita por um colégio de São Paulo apontou que 78% dos responsáveis são favoráveis à continuidade das atividades. Para eles, não é hora de descansar. Como as aulas presenciais já haviam sido suspensas, então as crianças já estão fazendo a aula em casa, já estão isoladas, ficar 10 dias paradas no feriado sem ter nada para fazer, não acho que teria sido muito produtivo. Eu gostei da iniciativa da escola. Obrigado. 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 Obrigado.